Meus filhos querem acabar comigo. Me envenenando contra a Marianinha. Ela tem a opinião dela. O senhor precisa de respeitar. Elisa é contra o casamento. Eu não preciso do consentimento da Elisa para me casar. Nem da Elisa, nem do Tomás, nem de ninguém. Ora, o que eu não admito é que falem de mim por trás, pelas costas, bando de traidores. Calma, 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 seu nonão. Por favor, esquece isso. Calma. Esposa maravilhosa você vai ser. Suas palavras têm o dom de me acalmar. Suas palavras são como um bálsamo no meu coração. Calma, doçura. Calma. Chora, não, meu irmão. Chora. Meu pai quis me bater. Mas não bateu, não é? Não bateu porque a Frosina não deixou o cristal. Fica que não, meu anjo. Vai lá para fora, para o jardim. Respira um pouco. Eu só queria ajudar a Mariana. Eu sei, meu anjo, eu sei. Vai lá para o jardim. Ele escutou tudo que eu estava falando com a Mariana. Vamos, tá? Meu amor. Então não posso demorar. Tá? Porque se ele pega a gente, aí vai ser pior. Ela estava dizendo para você não se casar comigo, não é? Eu escutei. Pois é, mas já passou, Sr. Nonô. Por favor, não briga mais com a Elisa. Ah, minha querida, como você é boazinha. Você é um anjo, sabia? Sr. Nonô, eu vim explicar uma coisa para o senhor. Senhor? Mas que é isso, minha querida? Me chame de você. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas experimente e vamos lá. Você, você. Eu vim falar com você. Isso, muito bem. É um pouco difícil no início, mas depois, com o tempo, você acaba tomando uma intimidade. Eu tomei uma decisão. Decisão? Não, eu sei porque você tomou essa decisão. A decisão de se casar comigo, não é? Eu sei porque você aceitou se casar comigo. Sei também que você... Que você não gosta de mim, não é, minha querida? Não gosta ainda, mas com o tempo você vai gostar. Sei também que... Que essa decisão que você tomou de se casar comigo diz muito respeito a... A seu pai, não é? O que é que tem meu pai? Ah, minha querida. Você sabe tão bem quanto eu. Aliás, nós dois sabemos. Se eu quisesse, não é? Eu poderia... Poderia ver... Que coisa mais esquisita. Como um caso... Que coisa mais esquisita. Esquisita, eu não sei o que estou falando. O que é? O que é? Esquisita nada. Não fique assim, queridinha. Esse segredo fica entre nós dois. Está bem? Agora, você ia falar uma coisa. Você ia me dizer... Não sei, parece que você ia falar uma decisão. Que você tinha tomado, não é? Não, não é nada de importante. Eu quero ir embora. Estou com dor de cabeça. Por favor. Minha querida Marianinha. Muito obrigado pela visitinha.